Música E finalizando a nossa série sobre o livro de Jonas Nós vamos finalizar com o capítulo 4 No capítulo anterior nós percebemos que por causa da obediência da cidade de Nínive A palavra de Deus ao aluncio dado por Jonas Deus se arrepende de destruir a cidade de Nínive No capítulo 4 interessante nós vamos nos deparar Com uma grande irritação do profeta Jonas para com Deus Jonas não se alegrou porque Deus se arrependeu De destruir a cidade de Nínive E ele vai então dizer no versículo 1 do capítulo 4 Ah Senhor Era bem isso que eu dizia quando estava ainda na minha terra É por isso que eu tentei esquivar-se Fingindo, fugindo para tais E porque sabia que sois o Deus clemente e misericordioso De coração grande De muita benignidade e compaixão pelos nossos malos Agora Senhor, toma minha alma Porque me é melhor a morte do que a vida Então Jonas não entende o porquê que Deus desistiu de destruir Nínive E em vez de se alegrar com essa boa notícia Jonas se irrita, murmura E quantas vezes é assim na nossa vida, na nossa caminhada? É mais fácil nós termos a tendência de reclamar, de murmurar Do que de louvar a Deus Do que de exercer a Deus um louvor de gratidão E por causa dessa irritação de Jonas Deus olha para ele e começa então a conversar com Jonas A pergunta que o Senhor faz a Jonas é o seguinte Por que te afligires assim? Foi um grande questionamento de Deus no capítulo 4 ao profeta Jonas Por que tanta aflição, Jonas? Por que tanta invitação, Jonas? Diante da minha grandeza, diante da minha misericórdia Diante do meu amor por Nínive E então Jonas faz uma atitude de sair da cidade Jonas saiu da cidade e foi para o oriente de Nínive Fez uma camada para si e permaneceu lá Mas assombra o Senhor ainda pela sua misericórdia e seu cuidado Dá a Jonas uma mão moeira E essa mão moeira faz com que haja uma grande sombra A sua cabeça E essa expressão do cuidado de Deus Da misericórdia de Deus para com Jonas É que devolve a ele uma verdadeira alegria Então a experiência de ser cuidado por Deus A experiência da misericórdia de Deus Traz alegria ao coração de Jonas Retira o seu mal humor Retira a sua murmuração Retira a sua falta de entendimento Da grande graça de Deus Sobre a cidade de Nínive Então o capítulo 4 vem dizer Que Deus dá uma grande lição a Jonas E pergunta então também a Jonas Se eu posso então cuidar de você Trazer uma mão moeira Que dirá ter compaixão de um grande povo Por isso então o capítulo 4 vai nos finalizar no versículo 11 E então não é de ter compaixão da grande cidade de Nínive Onde há mais de 120 mil seres humanos Que não sabem discernir entre a sua mão direita E a sua mão esquerda E uma enumerada multidão de animais Então o Senhor finaliza com esse questionamento a Jonas Para dizer Se em toda a trajetória de Jonas Na sua intimidade com Deus Que fugia do chamado Que não quis exercer a lição Que não quis realizar o anúncio E depois entende o desejo de fidelidade por Deus Anuncia essa palavra E Deus por causa do anúncio da palavra de Jonas Da sua obediência A voz de Deus Desiste de destruir Nínive O Senhor está dizendo então para Jonas No capítulo 4 Que dirá Se eu posso cuidar de ti Jonas Mesmo na tua desobediência Mesmo na tua irritação Mesmo na tua murmuração Que dirá de um povo Que reconheceu em mim essa grandeza Que fez jejum Que lançou uma ordem de conversão Uma ordem de vida nova Então o capítulo 4 Do profeta Jonas Finaliza para dizer a nós Que quando nós estamos debaixo do cuidado de Deus Da misericórdia de Deus Nós vamos reconhecendo ainda mais Que quando Deus fala Quando Deus lança uma ordem Uma promessa Ele realiza em nós grandes coisas E aí E aí E aí E aí